O PAICV vai defender que as contas do Estado referentes a 2018 sejam reencaminhadas ao Ministério Público para serem julgadas e exigir responsabilidades. A decisão, segundo Julião Varela, surge na sequência do relatório do Tribunal de Contas que confirma ineficiência e irregularidades na gestão dos recursos públicos em 2018. As contas do Estado de 2018 entregues ao Parlamento evidenciam, segundo o PAICV, um conjunto de irregularidades na gestão dos recursos públicos, entre as quais a violação de várias disposições da Lei do Enquadramento Orçamental em vigor na altura, não prestação de contas sobre privatizações e o património do Estado e utilização indevida de receitas consignadas. Um parecer que, segundo Julião Varela, deita por terra todo o discurso do governo em relação à suposta trajetória no sentido da redução da dívida pública. Como se confirma agora pelo Tribunal de Contas, já em 2018 o país estava altamente endividado com a dívida pública global, a situar-se nos 131,2%, o valor mais baixo conseguido pela governação do MPD. Elevadas dívidas ao NPS, resultante da não entrega dos descontos feitos no salário dos trabalhadores. O documento aponta ainda, segundo o secretário-geral do PAICV, em transparência na gestão dos recursos do Estado. Esta é uma situação muito preocupante, pois a dívida de toda a administração pública, direta e indireta, assume o montante global de 8,9 mil milhões de escudos, sem incluir os 2 mil milhões de contos do lay-off que o NPS vem suportando e que o governo não quer assumir como dívida. Perante tais irregularidades, o PAICV de Julião Varela vai remeter ao Ministério Público as contas gerais do Estado de 2018 e espera contar com os votos da maioria, dando mostras de que são defensores da transparência na gestão dos recursos do Estado. Perante tais irregularidades, o PAICV de Julião Varela vai remeter ao Ministério Público, Própio Fântico, a gente vai remeter ao Ministério Público e a gente vai remeter ao Ministério Público também, o PAICV de Julião Varela vai remeter ao Ministério Público, Obrigado.